Branding, preciso de plugins fodas pra fazer melodias fodas? Mano, assim, no início eu só usava plugin nativo e eu conseguia fazer as melodias muito fodas, mano. Por quê? Porque eu tinha força de vontade, tá ligado? Então não reclame, não fique se vitimizando. O que você precisa descobrir, na verdade, mano, é que não importa o plugin, mano. Dá pra fazer som foda. Ó, pra quem não sabe, tem música do J Balvin, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês. E eu sei disso porque eu tenho acesso a algumas produções de J Balvin, etc, tá ligado? Tem música do J Balvin, rapaziada, que o grave dele... Inclusive as músicas dele são produzidas, os beats são produzidos no Refere Studio, viu? J Balvin. J Balvin. O cara do reggaeton, né? A galera adora, já fez participação com o Anitta, o cara internacionalmente conhecido. E eu vou te mostrar aqui, ó, o grave da música dele. Eu não sei a letra, não. Mano, ele fez o grave com esse plugin aqui, ó. 3XOSC. Esse plugin aqui, mano, eu vou até tocar ele pra vocês ouvirem. Ele fez o som dele, o grave da música dele com esse plugin aqui, ó. Mano, sinceramente, velho. Aqui tem presets, então se eu quiser escolher um preset aqui... Mano, dá pra fazer muita coisa foda com os plugins do Refere Studio, rapaziada. Basta vocês quererem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.